Tudo bem, professor Antônio? Eu quero ser coordenador ou eu não quero ser coordenador? Então, coordenador pedagógico. Cada professor, ele apresenta um perfil. Às vezes o professor tem uma afinidade mais para o lado administrativo, então ele vai para a parte da direção. Ou aquele professor que tem um lado mais pedagógico, que gosta mais da parte pedagógica, ele vai para o lado da coordenação. Então, cada professor tem um perfil, tem o seu momento certo de apresentar uma proposta ou não. Ou ele fica na sala de aula porque ele tem mais afinidade, ele gosta mais de desenvolver a sua área junto aos estudantes. Então, a coordenação, ela exige do professor uma experiência para que ele possa, junto com seus pares, ele possa desenvolver um trabalho naquela escola conforme cada realidade. Porque cada escola tem uma realidade. Tem que ter um engajamento junto com o corpo docente para que o trabalho seja desenvolvido através do diálogo, respeitando, tendo aquele compromisso com os resultados e buscando os melhores resultados para a escola junto com os seus estudantes. Então, a coordenação, ela é um grande desafio? Sim, é um desafio. Que cabe a cada professor escolher se ele pretende ou tem a pretensão de continuar na sala de aula onde ele se sente melhor ou ele vai atrás de um desafio maior que é a coordenação, que eu considero um dos grandes desafios da escola porque a coordenação pedagógica é o coração, é a alma da escola. Então, ela requer sempre um olhar diferenciado, um olhar que possa entender o seu corpo docente, ter aquela compreensão, buscar os melhores caminhos junto à sua equipe, formar esse diálogo através dessa construção de parcerias, na verdade, apoiar o diretor e como também ter o apoio da direção de todos os professores e todos que fazem parte da escola. Então, o coordenador é a peça-chave de uma escola para que os resultados venham e reflitam conforme as avaliações a serem desenvolvidas durante o ano letivo. Então, está aí essa dica para os professores que tiveram essa pretensão. Não tenham medo, porque o desafio e o erro fazem parte, errando o que se aprende. E essa construção é uma construção contínua, constante, através do diálogo e respeito. E o maior compromisso com os estudantes. Porque você deve conhecer a realidade de cada escola, que você tenha vontade de desenvolver a coordenação, conhecer essa realidade da melhor forma possível. Então, está aí. Essa é a dica do professor Antônio. Tá bom?